A ONG britânica Oxfam diz que em 2016, o património acumulado pelos mais ricos do mundo, que representam 1% da população mundial, vai ultrapassar o dos restantes 99%. A diretora da organização que vai co-presidir o Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, frisou que a amplitude das desigualdades mundiais é vertiginosa.